Gente, pensa numa raridade, são cinco e meia da manhã, eu acordado, aliás acordei aqui na fazenda, começo a escutar o canto dos pássaros, olha se tem dinheiro no mundo que pague isso, olha essa visão gente, olha, o sol vem raiando lá, o gado ali ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, olha o gado ali ó, deitado, dormindo, esperando o dia chegar, olha a tranquilidade da fazenda, dessa hora, e olha os pássaros, escutem, acho que dá para ouvir eles cantarem né, isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague um amanhecer desse, e voltando ao canto dos pássaros, ao amanhecer aqui na fazenda, tudo isso aqui, olha quem vem, olha quem vem me visitar e dar bom dia, a minha tingui, tingui, aliás a tingui foi traga na fazenda pela, pela Vanessa, essa Vanessa viu ela abandonada, falou pai, posso levar para a fazenda, é mais uma filha nossa aqui, aí, dentro tantas, os peço de vocês nessa manhã maravilhosa, com o amanhecer da fazenda, é o amor, sejam bem-vindos a mais um dia, em nossas vidas, olha o gado dormindo, olha gente.